Noticiário Regional com Rubem Santos. Os triplantes da TAP terão de assegurar a realização de dois voos para a Madeira e de volta nos dois dias de greve, agendados para 8 e 9 de dezembro pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. O presidente do sindicato que convocou esta paralisação, Ricardo Penarroias, assumiu em declarações à TSF Madeira que não concorda com a decisão do Tribunal Arbitral e explicou os seus motivos, invocando até aquelas que foram as palavras recentes de Miguel Albuquerque. Tem que se respeitar aos serviços mínimos. Agora, eu admito que a companhia como a TAP e a dimensão da TAP tem que ter serviços mínimos. Eu recordo que no caso da Madeira houve certos governantes que afirmaram que a importância da TAP era relativa ou era quase insignificante. A verdade é que, pelo visto, o Tribunal Arbitral não tem nenhuma opinião que alguns dirigentes políticos da ilha. Paralelamente a isso, deixe-me recordar aqui duas situações. Com a abertura do espaço aéreo, tanto da Madeira como dos Açores, várias empresas, várias companhias, efetuam voos regulares várias vezes ao dia entre Lisboa, Porto e as ilhas. E mais ainda, temos, e que eu me lembro, o Grupo TAP existe também a PGA, a Portugália. E a Portugália, por muitos que alguns parecem esquecerem que pertence ao Grupo TAP, mas a verdade é que a Portugália pertence ao Grupo TAP. E a Portugália tem garantido já, porque não vai fazer greve, não está englobado na greve dos tripulantes que há aí, irá fazer voos para Paris, para a Alemanha, para Londres, para a Madeira, para os Açores. Portanto, alguns destes voos, o que o Tribunal Arbitral disse, e cuidado que eu não sou contra serviços mínimos na sua essência da palavra. O que eu digo é que, face à atual operação que existe hoje em dia, haver serviços mínimos, como repito, no caso da Portugália, ela pertence ao Grupo TAP, ela não está em greve. Se a TAP quiser pôr lá três voos diários, Lisboa-Fonchal-Fonchal-Lisboa, o sindicato não se opõe, nem vai dizer que é uma atitude contra a greve. É uma questão operacional e que nós, o sindicato, respeita perfeitamente, porque tem uma questão operacional diferente. Agora, provavelmente aos voos da Portugália, tem que haver mais voos, obrigatoriedade haver mais voos pela TAP, TAP, isto é que sim, é um contornar e um tentado de insuflar a greve. E isto é que o sindicato está contra, porque serviços mínimos já vai ser operado, tecnicamente, por uma empresa que pertence ao Grupo TAP e que efetuava esse voo. Agendada para os dias 8 e 9 de dezembro, Ricardo Bonarroias foi ainda questionado se pesou nesta data o facto de não querer condicionar o regresso a casa por parte dos estudantes universitários que deverão começar a viajar para a Mavera na próxima semana. Como pode imaginar, foram equacionados vários períodos. A quando da decisão dos 8 e 9 foi equacionada vários períodos, mais momentos. Sabemos que existe essa parte escolar e nós tivemos, não vou dizer que esse cuidado, mas sabemos que existe este regresso escolar por causa das férias, em um período, às vezes com a maior necessidade. Não vou ser sincero, não foi um dos principais motivos que nos levou a ser dia 8 e dia 9. Um dos grandes fatores e um dos motivos para ser essa data foi assinar tudo, como se sabe. O sindicato tem que apresentar uma contraproposta para as negociações, para o acordo de empresa, o novo acordo de empresa, iniciar as negociações. A data limite é dia 14 de dezembro e, como tal, nós sempre afirmamos e sempre dissemos à TAP que, no nosso entendimento, a base de negociação é o atual acordo de empresa, que iniciou em 2006 e que ainda continua em vigor. E, como tal, e a data limite para a apresentação é dia 14, entendemos que a nossa posição de força, até para a TAP, demonstrar até lá que estava disponível para negociar, a que estava disponível para iniciar as negociações com essa base de acordo de empresa, que nós fazíamos a greve nessas datas. A 12 horas do início da greve dos tripulantes da TAP, a adesão à paralisação deverá ser quase total. Muito próximo dos 100%. Não será mais visível porque a empresa, em vez de tentar resolver a situação com os tripulantes e com a direção do sindicato, preferiu contornar a greve e estava preocupado com os cancelamentos, em vez de se preocupar, sim, em resolver a paz social e resolver o diferente que existe com a administração e a direção, mas a verdade é que, entre os cancelamentos, entre os serviços mínimos que são atentados à democracia portuguesa e ao direito laboral, nomeadamente da greve, com a listagem dos serviços mínimos que apresentaram, não defende os interesses dos passageiros, nomeadamente do contribuinte, não protege a diáspora e apenas defende os interesses da TAP. Mas apesar de todos esses contratempos que a empresa tentou fazer a desensufar a greve, a greve e febre de se ativar-se, e vai ter um impacto que já tem, com 360 voos cancelados. A Ryanair quer aproveitar a greve dos tripulantes da TAP para angariar novos clientes para as suas rotas. Na segunda-feira, a companhia aérea irlandesa colocou à venda bilhetes para salvar os passageiros afetados pelo cancelamento de voos nas rotas para Londres, Bruxelas ou Funchal. A Ryanair, a companhia aérea número 1 de Portugal, lançou tarifas de resgate a partir de 49 euros para acomodar os 50 mil cidadãos portugueses afetados pelos cancelamentos da TAP a 8 e 9 de dezembro, devido a uma greve de dois dias dos tripulantes de cabine, diz a transportadora irlandesa em comunicado. Em este mês de dezembro, perspectiva-se como o melhor de sempre para a hotelaria madeirense, com ocupação média acima dos 70% até à última semana do mês. A altura onde as reservas voltam a preencher a quase totalidade das camas disponíveis. A revelação foi feita ontem pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura que promoveu na Quinta Magnólia um coquetel de Natal com a presença dos parceiros do setor. Temos um mês de dezembro muito forte. Durante todo o mês, a ocupação vai superar os 70% e a partir do Natal para o fim do ano vamos estar bem perto dos 100%. É uma tendência normal a partir do Natal, mas extraordinária durante o mês de dezembro. Ou seja, não é habitual termos um mês de dezembro tão forte neste período de 25 dias até chegar à altura de maior procura. Portanto, até nesta fase, este ano está a ser um ano diferente para bastante melhor. Quanto às iluminações decorativas do Natal e passagem de ano, os atrasos registados na colocação das luzes estão praticamente ultrapassados. Pelo menos essa é a convicção de Eduardo Jesus que classificou de pontuais as situações ainda por regularizar. Nós estamos praticamente com as instalações todas realizadas. Há pequenos pormenores aqui ou ali. Aliás, até há alguns aspectos que nós melhoramos continuadamente ao longo de todo o mês, como é habitual dentro sempre do que é a solução encontrada para cada ano. Este ano tivemos aqui um ligeiro atraso processual, mas que desde que foi resolvido permitiu, com grande esforço das empresas que estão no terreno, a quem eu também dirijo uma palavra de agradecimento, uma instalação também facilitada pela tecnologia que é utilizada hoje em dia. Se nós olhássemos o que eram as iluminações no passado, a colocação de lâmpadas nas gambiarras antes das mesmas serem instaladas nas árvores, etc., demoraria muito mais tempo. Hoje a tecnologia já permite que a gambiarra traga já instalada a própria lâmpada, de outra tecnologia LED, que torna tudo mais rápido e permitir recuperar esse processo. Eu diria que estamos praticamente com todas as instalações no terreno. Quase uma semana depois do prazo estipulado, o processo de instalação de todas as iluminações está praticamente concluído. Portugal carimbou ontem o passaporte para os quartos de final do Campeonato do Mundo ao golear a Suíça por 6-1. Gonçalo Ramos, ao apontar um at-trick, foi o grande destaque do encontro. Os outros golos lusos foram apontados por Rafael Guerreiro, Pepe e Rafael Leão. Nos quartos de final, o jogo agendado para sábado, às 3 da tarde, Portugal vai marcar encontro com o Marrocos. A seção africana afastou ontem a Espanha após o desempate através das grandes penalidades. No final do encontro, o selecionador nacional Fernando Santos fez precisamente questão de alertar para as dificuldades que Portugal irá enfrentar no sábado, mas antes mostrou-se agradado com a exibição dos seus jogadores diante dos helvéticos. Correu muito bem hoje. A equipa fez um muito bom jogo em todos os aspectos do jogo. Uma equipa com circulação, com posse, com confiança. Como eu tinha dito, eles já manifestam isso nos treinos, temos manifestado sempre uma grande vontade, uma grande determinação. Estão muito unidos. Isso depois reflete-se no jogo também na capacidade de trabalho, na capacidade de recuperação, na capacidade de pressão. E hoje essas coisas funcionaram muito bem. Há dias não funcionam tão bem, os jogadores querem, mas as coisas não funcionam tão bem. E, portanto, o que eu acho mais importante neste momento é baixarmos um bocadinho isto, não é? Porque a gente vai jogar com o Marrocos. Não é fácil. Eu lembro bem o jogo do campeonato do Mundo de 2018. Claro que eu percebo que as pessoas estejam contentes. Ainda bem que nós podemos proporcionar isso. Mas neste momento, o mais importante para mim, e foi o que eu acabei de dizer aos jogadores, é que temos um jogo daqui a quatro dias. Faltam três jogos para jogarmos. O próximo é já daqui a quatro dias, com o Marrocos, que acabou de orotar a Espanha, não é? Uma das principais favoritas à conquista deste torneio. Não foi para o mérito da Espanha, foi para o mérito da equipa de Marrocos, que tem, na realidade, uma equipa forte, muito competitiva. Vai-nos por problemas diferentes, porque concede muito pouco espaço no jogo. E nós vamos ter que, na realidade, agora olhar para ele, e depois eu tomar as decisões que entender melhor para esse jogo em termos estratégicos. A grande ausência no 11 titular prendeu-se com Cristiano Ronaldo, que neste encontro foi relegado para o banco de suplentes. Fernando Santos garante que não há qualquer problema e até destacou a atitude de CR7. Esse assunto é um assunto que ficou sanado. Quando eu vi a conferência, eu dei para aquilo que era normal e que eu queria dizer, mas também terminei a dizer que esse assunto estava encerrado. Aliás, é bom também olhar e ver o que foi o exemplo deste jogador, o primeiro melhor jogador do mundo, que ele deu em termos de profissionalismo, de capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, uma vontade enorme. E, portanto, eu acho que só temos é que analisar o espírito desta equipa no coletivo. O selecionador explicou ainda que ambos não confundem a relação pessoal da profissional. Obviamente, tenho uma relação muito próxima com ele, sempre tive. Porque já o conheço desde 19 anos e sempre tive treinamento no Sporting ele tinha 19 anos e, portanto, investigámos sempre com uma relação muito forte que depois foi crescendo aqui na seleção quando eu cheguei em 2014, obviamente, já o dissemos muitas vezes e essa relação não se altera. Nem eu, nem o Cristiano confundimos a questão humana, pessoal, com aquilo que é depois a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo. E, portanto, é isso que iremos fazer. Agora, o Cristiano continua a ser, na minha perspectiva, um jogador importantíssimo para a equipa portuguesa. O vencedor do Marrocos-Portugal vai medir forças com o vencedor do Inglaterra-França nas meias-finais deste Campeonato do Mundo de Futebol. Por ocasião das comemorações dos 20 anos da Associação Casa do Voluntário, que decorreu ontem à noite no Hotel Savoy Palace, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal anunciou a cedência de um novo espaço no centro do Funchal para a referida Associação. Pedro Calado assegurou que a mudança irá acontecer no início do próximo ano. Nós acordamos com a Senhora Presidente e com toda a sua direção e tínhamos prometido que no nosso mandato iríamos arranjar uma sede, um espaço físico para a Casa do Voluntário ter instalações no centro do Funchal. Esse designio está concretizado. Nós já acertamos os pormenores e a Casa do Voluntário vai ter um espaço no centro do Funchal para poder acolher todos os voluntários que possam e que tenham vontade e disponibilidade para passar nas instalações. Já não é na Nazaré passará a ser a partir do início do próximo ano no centro do Funchal. A propósito do lançamento do cartão do voluntário Pedro Calado assumia ainda o compromisso de incluir benefícios de alguns serviços da autarquia nomeadamente o acesso aos complexos balneares da Frente Mar. Não é possível porque estamos a falar de voluntários distinguir com caráter remuneratório mas é possível contribuindo com pequenas grandes ajudas. E fica o nosso compromisso enquanto presidente do município do Funchal da Câmara do Funchal que tudo faremos para incluir também nos nossos serviços há bocadinho a doutora Helena pedia-me que incluísse os serviços da Frente Mar dos nossos complexos balneares também como sendo uma entidade que pode conceder benefícios a todos os voluntários isso é algo que nós podemos fazer e que vamos com certeza fazer no próximo ano porque queremos que os nossos voluntários sejam distinguidos e merecem essa distinção. O presidente da autarquia lembrou ainda o facto de 99% dos voluntários na Madeira serem melhores. da autarquia